Todo piloto sonha em voar alto Ele foi mais além Eu acho que vai ser mais o fato de que isso nos permite ver coisas Que talvez nós tínhamos visto há muito tempo Você vai sentar eles, ambos E você vai preparar para o fato de que você não vai vir a casa Assista quando quiser no Telecine Play Assista quando quiser no Telecine Play